Música Alô amigos, quem fala? Aqui é o rádio, estamos em mais um Gameplay Aqui é o canal do Gatina, o Gatina da Madrugada He 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 Good night, so Have you fucking so Agora a gente vai liberar aquele DNA maroto ali de novo Olha o que que pega né Liberar o DNA, é só isso, a gente solta o DNA por aí no mundo É tipo esperma de peixe Esperma de peixe Aí a gente vai usar os nossos espermas aqui pra reproduzir tudo aqui Vambora, vambora, vambora Vai, joga o DNA Fazer o mesmo cutscene toda vez, então eu podia ter mais emocionantes Ai, sinto o poder do oceano amiguinho Vai, liberou Vai fazer um peixe novo É o ovo, é o Kraken E viramos o Kraken nesse mundo Cadê, 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 cadê O Kraken tá aí né O que é Kraken a gente sabe Nossa Vai, lula idiota, voa Vai, lula idiota, voa Abre a porta, quero ir embora daqui Olha, se desce eu pulava o saco de cima hein Se desce eu pulava hein Vambora, 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 não vou nem ficar procurando muita não Vou procurar assim que eu sou louco Tem o probleminha Eu devo ficar procurando coisas Ali é a porta da saída A gente pode subir isso aqui E ir direto ao céu azul Seus bagulho em cima E a porta cedo Não dá pra subir isso aqui Eu não lembro de ter passado aqui Eu passei aqui Devo ter passado, porque eu sou idiota Ah então não dá mais, é, passei aqui Eu sou um idiota Bom, já que a porta tá ali A gente vai pro lado ao contrário então Que se foda A gente vai pra lá ó Ali tem as baleudas Tem que ter alguma coisa aqui Cadê eu ver esse cenário gigante pra não ter nada Vai tomar no cu, tô andando tudo errado Tô nadando tudo errado, caralho Isso aqui é um sonar mesmo Não adianta É um fucking sonar Eu vou ficar apertando aqui nem louco Não gasto nem foda-se Pensei que era uma caverninha Mas não é É né Podemos dizer que se foda Vamo embora Vamo embora daqui Nadando Vamos daqui Descendo nas águas De jeito Yeah Vai Vamo nadar Eu não sei o que eu falo Se eu falo pra vocês Eu não lembro se eu falo No começo da série Eu esqueci Aquele vídeo lá Eu praticamente Olha que piste da hora Aquele piste que tá Lanterna, mano Eu não sabia que eles andavam Em conjunto assim Olha que tá a porta Tem umas escrituras O que me deu esse jogo aqui Foi a Farriver, cara Ela me deu esse jogo E vários outros Isso aqui eu já vi Eu quero Histórias fudidas Ó, nós indo embora Nós tá como? Na Lula gigante Vamo embora aqui, Lula Vamo Lula Vai Lula do caralho Vai se fudendo bem Não é pra nada Caverna 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 Vambora Pra cá Pera aí Puta que pariu Olha o tubarão fazendo merda lá Pera aí O que eu tinha achado Mano, é tipo Um gigante Tá ligado Não, vamo explorar Né, mano Vamo pra cima Pra ver o que tá acontecendo Eu quero ir lá no teto Eu quero ir no teto Desse bagulho aqui Caramba Não dá pra explorar Se quer dizer que eu quero Eu vou pro fundo No videogame é assim Quando você vê o caminho certo Então o caminho certo Posso seguir Vai pro contrário, cara Vai pro contrário Que vai dar bom A não ser que o jogo te obrigue Mano, ali, ó Tá tudo cagado, cara É uma coisa ali, ó Daqui eu tô vendo Uma coisa azul brilhante Despei nessa direção Que eu tô indo Tô vendo Ó, tô indo reto nela Ah, são estilhaços Eu acho Ah, tudo bem Estilhaços Quem liga Desce Ah, vai tomar no cu Cara Olha lá Que esse dia, ó Tô em segurança Vamos lança aqui Vamos lá Vai dar, cara Aê, porra Já tá aberto aqui, ó Peraí, caceta Por que eu tô conseguindo Entrar nos lugares Aê, porra Vambora Zazubu Mais um carregamento gigante? É isso Obrigado Ah, foi desse Não foi gigante E eu vou ainda Eu vou ficando mais Fudido na história, mano Puta que pariu Essa merda Vai explodir, mano Tá tudo fudido, cara Vem, maninho Ah, a máquina é de fazer Rodolfo Eu liguei A máquina é de fazer Rodolfo Tá bom Vamos atirar daqui agora Tô preso Tô preso que nem um idiota Peraí, mano Peraí, mano Vai que eu tenho que tomar em chocão Ele morre mesmo Foda-se Peraí, mano Peraí, mano Como é que eu posso estar preso aqui? É, agora fodeu Tô preso aqui Que nem um idiota Tô olhando o teto Tô vendo o buraco É, mano, acho que a gente se fodeu, hein Acho que nós se fodeu Molecada Peraí, mano Peraí, mano Acho que é essa porra Ah, bagulho dissolve, caralho Dissolveu e abriu caminho Então eu tenho que tomar esse choque de vez em quando Só não sei o moço Toma muito Eu tô com medo de morrer De desvestir Tente de voltar com coisa Eu não sei nem como funciona Checkpoint daqui Vambora pra cá Vambora Aqui, mano Vamos de novo Bora, otário Que aquilo É um mega robô Caralho, mano Tava mostrando aqui umas coisas Eu tô apostando nos magos E tudo Eu tô vacilando Tô vacilando Perdi todas as emoções Aqui, ó Tem esse bichinho aqui Certo? Aqui dentro tem aquele DNA Aí tem um triângulozão importante Que é o triângulo lá da vida Dentro dele também tem o DNA E aqui tem eu Certo? Com meus ossos Que eu uso pra nadar E tem DNA dentro de mim também Então as três coisas Tão o mesmo DNA Tá Vambora Vamos pra cá E ver o que tá pegando Tá tudo bem Tudo bem, tá tudo bem Tô conseguindo Tá de boa Caralho Olha essa merda Puta que pariu, velho Olha a música Agora tá dando mistério Agora tá dando mistério Agora eu tô gostando, entendeu? Tá foda, mano Mas a gente vai conseguir Agora eu não sei se tem alguma coisa em volta, mano É, molecada Será que eu acho que eu tenho que chegar vivo do outro lado? E se eu nadar retão? Vou nadar retão Então, caralho Ui Ui Ai, caralho Eita, porra Não Calma aí, caralho Calma aí Que eu tô já só o pó Olha que filha da puta, cara Que senhorzíssimo Filha da puta Pra lá Mano, porque eu quero fazer essas minas Ai, caramba Pera aí Vamos atravessar aquela merda ali Pô, aqui é o último lugar Vamos, caceta Aqui Yeah Atravessa Que merda é essa Ele tá seguindo o tubarão Caramba, o tubarão é louco, mano Ai, caralho Vai morrer todo mundo Cara, ele morreu Cara, ele morreu mesmo Eita, tô aqui na água Todo fodido Tubarão idiota Mexeu no negócio Nossa, eu tô sem minha roupinha Minha roupinha soltou o pó Caralho Olha só como eu tô, mano Soltou o bagaço Caralho Maluco, dá pra ver dentro de mim Caralho, velho Eu não sou um Eu não sou um humanoide Eu sou um robô Eu sou um robô com cor Caralho Eu sou um robô Puta que pariu Eu sou um robô Eu não sou vivo Eu sou uma máquina Caralho Eu sou só um monte de ferro grudado Será que eu sou uma civilização de robôs? Ou aquela civilização de robôs Fez robôs parecidos com eles Os humanos foram extintos E só foram os robôs Não sei Bom dia Boa tarde E boa noite Eu sou um robôs parecidos com eles Eu sou um robôs parecidos com eles Eu sou um robôs parecidos com eles Eu sou um robôs parecidos com eles